E agentes da delegacia de Maricá, na região metropolitana do Rio, prenderam hoje três homens durante a operação Flor de Lótus. Depois de quatro meses de investigação, policiais foram a diferentes residências no bairro da Amizade, em Maricá, região metropolitana do Rio, e prenderam três homens por volta das seis horas da manhã. Dois dos criminosos foram presos e autuados por associação e tráfico de drogas. O terceiro foi capturado com dois mandados de prisão em aberto por roubo. Com eles, foram apreendidos também cerca de 347 pinos de cocaína. Denominada como Flor de Lótus, a operação tem como objetivo cumprir mandados de prisão reprimindo o tráfico de drogas e o roubo de veículos na região central de Maricá. De acordo com a Polícia Civil, a operação continua em andamento pela cidade.